A natureza sorrir, o homem tem que olhar E aprender a preservar Que vai ser a gente, vai morrer em cima da frente E tem que ter culpa pelo ar, sim O amor alerga o mundo, o homem com a sua opção Você é tecnologia, mas pode ser uma razão De moçadas, sua ganância, tem tudo que lhe deu De graça, com amor, o seu futuro vai ser criado O meu vento das matas, seu rei magia Equilíbrio perfeito, que irradia As minhas águas que invadiam, estão poluídas O seu dia a dia, o meu vento das matas Que irradia, tem tudo que irradia As minhas águas que invadiam, estão poluídas O seu dia a dia, o sol do chão Por essa tal evolução Desventida em sono, ao ver minha devastação O homem com as suas amigas, o seu povo tem silêncio Desenclama a minha maldita Desceu poliço, tomou os ventos O sol do ator, sem consciência A falsa, tristeza, a regradação Coloca em risco todas as surpreendezas E as minhas, que no grande gesto de amor E a tendência, o amor contigo E comigo está a lutar O frio de esperança, a reluzir Basta investigar os seus conceitos A me torna ser perfeito Ser sem mal tratado É que eu sou, sou a mãe terra E alguém com o sol, o seu amor vai me salvar Grava tudo, mas a voz tem meu império A gente tem que pensar, é caso sério Pra natureza sorrir, o homem tem que mudar E a aprender a preservar Grava tudo, mas a voz tem meu império A gente tem que pensar, é caso sério Pra natureza sorrir, o homem tem que mudar E a aprender a preservar E a aprender a preservar E a aprender com a perma O sol do ator, sem consciência A frio de louco, o homem com as suas amigas O sol tem que nos lanche, a dor Encontro da razão, em conta de honras, com a galáxia, em todo o que me derrubou, de graça, com o amor, no seu futuro mais semelhado. O meu peito das matas é magia, o equilíbrio perfeito, o que irradia, as minhas águas cristalinas, são poluídas no seu reagir. O meu peito das matas é magia, o equilíbrio perfeito, o que irradia, as minhas águas cristalinas, são poluídas no seu reagir. É o clavão do Instituto Cultural!